Oh Senhor! Pode ir, DJ! Eu quero ir com o tamborão! Oh! Cheguei! Eu bolo doido com a gente saudade Estou na tua vida Da noite eu pego o bode doido Comprei na rádio de dois Lá em perna do time da hora Cove de geral pra ficar Pra ficar, pra ficar Cove doido! Loco de baguando Loco de baguando Loco de baguando Cove doido! Loco de baguando Loco de baguando Loco de baguando Oh Senhor! Cheguei! No baile funk, que é tsunami Outro valante eu quero Paz e mane No meu palco de divório Lá em perna do dinoroia Tô na minha tia Pra ficar, pra ficar Tô na minha tia Tô na minha tia Pra representar o Slime Paz e maneiras Vamos nesse ritmo, ó! Pode ir, DJ! Solta o som! É nóis! Vamos lá! A primeira base, a primeira base, aquela lá tava boa A primeira base, a primeira base, aquela lá tava boa A primeira base, a primeira base, aquela lá tava boa A primeira base, a primeira base, a primeira base, aquela lá tava boa Então é assim que eu gosto Pô, foi bom Eu tô agora na cabeça, mas eu tô meio embasado Me ajuda aí, aquela demissilão Aquela Como é que é? Pô Pô, foi bom Pô, foi bom Só que foi Só que foi Ó, a voz do ar O baio teve um, meu feio O baio, o baio, o baio De coro, a cabeça, ó A caó, a cabeça, de casa, o campo Para mim, tu A caó está de Deja, e caô Eu já me perdoei, eu já Puxar o cor do caçadinho De brilhando o tecou Faça como a gente O meu sapatinho O meu pai, ele joga Com o seu Eu vou zoar um banho, eu sei o meu desejo Puxa no nosso monte, só não faz amor É da onda de guarda, não tá do fora, amigo Põe a mão na consciência e fala de caô Você vai olhar pro lado e vai ver o brote Vem cabelo, mora de mar, pega até sua Você vai escolher na gata, pula do rádio Vem cabelo, mora de mar, pega até sua Então se liga na ideia que eu tô te dando Você vai estudar a ordem, tá que te mudou Faz a bomba, gente, eu tenho um sapatinho Puxa no banheiro, é só contexto Puxa no banheiro, é só contexto É só contexto É só contexto Uh, senhor Uh, aí Se ela reporta, cordão de ouro Chua, 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 é o perfume Tombe que é de, tromba, de corajiga Puxa na dissolute É uma hora, maravilha Faz o uísque e black mesmo Tempo de charola na gata, outra Tira do mar, não abre o dedo Põe a mão na sabe, fica até o lugar Põe a mão na mão Esquerda, não tem rosa É isso aqui eu vou te matar, é isso aqui eu vou te matar Peguei meu cartão em formato de bordão e joguei no peito de ar Esse aqui é sem limite, em qualquer comércio dentro da Fabiana Pode botar silicone na bunda, pode botar silicone no gueto Viva a inspiração em frente, e tudo que tem direito Discutar na QI, para te cagir na pistação É isso aqui eu tenho a sua coleção Porque eu sei como fazer, a mulher vai ser feliz Eu não fiz aniversário, eu dei uma roda viz A cadeia também tem medo, é isso aqui eu vou te perder